Olá galera, olá a todos, aqui na TESA 10 E nessa videoaula eu vou estar ensinando como deixar organizado seu teste, né? Dando uma estética bem legal nele Eu já fiz dois vídeos anteriormente Um sobre como botar rádio e o outro sobre como editar a sala por grupo Pra quem só pode entrar na sala, quem tá em determinado grupo E agora eu vou mostrar um pouco da estética do teste Eu vou estar ensinando meu MSN pra quem quiser me adicionar e tiver qualquer dúvida Na TESA 10, arroba hotmail.com Eu vou estar ensinando como deixar esses espaços O texto centralizado, na esquerda, na direita e no centro E os ícones aqui do lado, assim como eu vou ensinar o código BB Bom, vamos começar pelo código BB Aqui, pra deixar organizado o TS Aqui, ó o TS Vou mostrar primeiro O TS, ó No TS 10 serve Você pode usar o nome do seu clã Tá? Sala de entrada Deixa organizadinho Administração Deixa a reunião Aqui no lado deixa a informação da reunião É... deixa um espaço de bate papo É só brincar O nome dos servidores dos jogos É... se tiver outros jogos deixa aqui também embaixo E outra informação talvez que seu jogo precisa É... o TS não precisa ser muito grande Porque até pode carregar um pouco e deixar ele um pouco lerdo É... então vamos lá Código BB primeiro Aqui, reunião Edit Channel Vou mostrar aqui código BB Vou apagar isso que já tem Vamos botar lá então Ah, dia reunião é dia 30 de 12 de 2011 Aí quero mostrar lá Atenção Aten... Atenção Aí eu vou e salvo Ah, mas você fala... ah, não ficou grande Depois só vai... nem vai bater o olho e não vai ver Tá, deixa grande, ó Vamos fazer o seguinte Vamos deixar vermelho Ó Aí você vai, abre a colchete Color Igual Red Que é vermelho em inglês Já quem não sabe E depois fecha a colchete Color Tá Sempre que abre tem que fechar E dá ok, ó Ficou vermelho Ah, mas tá vermelho mas Não tem como deixar maior Tem, tem como deixar maior Botão direito, Edit Channel Se tiver em português é editar canal Aí clica aqui de novo Então, ó Pra deixar maior é Size Que é tamanho S i Z é Size Size Igual 50 Aí você testa o tamanho Esse 50 Você testa pro valor que você achar que é melhor Size Ops, tem que fechar, ó Barra, fecha Aqui, colchete É... e fecha aqui E dá ok Ó, fica maior Aí você põe seu texto de vários jeitos que eu vou mostrar agora Você pode deixar em negrito Ó Vou botar o texto Pra deixar em negrito É bem fácil Você seleciona o texto e aperta aqui esse B Aí vai ficar em negrito Pra deixar ele em itálico É bem fácil Clica aqui nesse i torto Que é itálico E para deixar ele sublinhado Você escolhe esse u daqui, ó Underline Sublinhado Tá? Aí você pode deixar de outra cor Pode ter vários códigos Pode ser vermelho Sublinhado Itálico É só você botar o código, tá? Tá, então vamos lá Agora eu vou ensinar como que faz Esquerda, direita e centro Ops Esquerda, direita e centro Vou ensinar aqui antes Pra você Algumas pessoas não sabem Fazer Pra deixar Pra mover, ó A sala Você fala assim Ah, eu não sei mover a sala Porque quando eu movo a sala Ela entra em sub-channel Mas eu não quero que ela fique em sub-channel Ó Eu quero que ela fique lá no fundo Aí como que eu faço? É bem fácil Ops Aqui Ó Você pega esse canal Deixa Jogando no server Lá na primeira sala Ele vai ficar assim Você vai com a função direito Ele Channel Aqui, ó Sortear esse canal depois Depois Antes de Depois, na verdade É, deixar esse canal depois de Aí depois de centro Aí você escolhe centro Ficou depois, viu? Você pode fazer isso com qualquer canal Até no sub-channel Ó Away Aí eu quero deixar Away em primeiro lá Aí escolhe o primeiro Viu? Away subiu É Aí pra deixar pra esquerda Eu vou criar aqui embaixo Ó Esquerda É left Pra quem não sabe o inglês Você abre o colchete Põe só L Ou escreve left Spacer Fecha E põe O seu texto O nome Que você vai querer Vou botar o nome de esquerda Você deixa o nome que quiser Lembrando que tem que ser permanente, tá? Ops Já tem o nome Esqueci Ó Ok, deu erro Porque o nome já tá em uso Tá? Pra direita É Vou botar aqui ó Space Vou botar esquerda Vou botar outro nome Vou botar esquerda Asterisco Tem que ser sala permanente Viu? Aí criou Vou botar pra direita Direita Asterisco Aí você põe o Abre o colchete R Spacer E põe direito Vou botar direito Asterisco Lembrando que tem que ser sala permanente Aí fica o direito Ah Eu quero criar agora no centro Centro Porque não sabe Em inglês É center Aí você põe o C Spacer Fecha Fecha E põe centro Ou o nome que você quiser Ops Centro Central Centralizado Não precisa deixar asterisco Seu nome Ah Tem que ser permanente Eu vou ter que ser permanente Outra coisa Essa sala aqui Ou tá na esquerda Ou na direita Ou no centro Ela não pode ter O ícone E ela também não vai mostrar Aqui se a pessoa tá subscrevida ou não Para deixar Continuamente Assim É bem fácil Você cria sala Abre O colchete Aperta asterisco Spacer S Spacer Você põe uns Ó Se você for botar vários Desse Como eu botei vários Tracinhos Uma sala não pode repetir o nome dela Então eu vou botar o zero O zero já tem Eu vou botar o 10 E vou fechar aqui E vou botar o sinal de menos Ops Tem que ser permanente Esqueci Aí ela já fica Viram? Ela já fica Ah Agora eu vou fazer o teste Pra você ver que se deixar o mesmo nome Não funciona Ó É Spacer 10 Que eu botei na outra E o sinal de menos Se eu botar permanente Ela não vai ficar Ó Vai dar erro Esse O canal desse nome já tá em uso Aí Agora eu vou mostrar como que você faz Ah Essas salas Eu não recomendo pra ninguém entrar Aí o que você faz? Edit channel Permissão E põe 76 Aí põe 76 Aí põe 76 Em todas as salas Tá? Que tem esse Que fica pra esquerda e direita Ou no centro Terminente É continuamente aliás Tá? É Agora eu vou ensinar como deixa pra botar As bandeirinhas aqui do lado Ou o nome que você quiser Bom Você vai Abre esse navegador Aqui abre o google É Imagens Escreve sobre o que você quer A imagem Ó Vou botar a letra A Abra a imagem Aí você vem E clica aqui ó Do lado esquerdo Qualquer tamanho Exatamente Aí você põe 16 Por 16 E manda pesquisar Viu? Todas essas imagens São 16 por 16 O que você faz agora? Você vem aqui Botão direito Salvar como Salvar a imagem como E você salvou No seu computador Depois que você salvou No seu computador Você vai vir na sala Edit channel Editar canal E vai ficar aqui Nesse negocinho Daqui Nesse quadradinho Aí vai abrir isso daqui Você vem em upload E seleciona a imagem Que você baixou Ó Que essa por exemplo Tá? Aí você vem Ah Na reunião eu quero que fique A imagem desse joguinho Que eu baixei agora Aí dá dois cliques Já tá aqui E dá ok É bem simples Tá? É... Então eu acho que era só isso mesmo Qualquer dúvida Pode me procurar Vou deixar esses códigos No... 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 Na descrição do vídeo Pra quem tiver alguma dúvida Tá? Então qualquer coisa Só chamar Até mais